Bom dia, Sofia Mariana. Bom dia. Quanto tempo. Pois é, né, tia? Muito tempo. Eu tava com saudade já. Bom dia, Juan. Bom dia de novo. O Juan tem mais tempo aí. Bom dia. O Juan já tem meia hora que eu não via ele. Bom dia, Vitor Hugo. Bom dia. Luke, sei lá o quê. Luke Craft Baby. Ninguém sabe, né? Luke Craft Baby. Calor. Podia chover. Ah, podia chover. Deixa eu ver aqui, tia. Podia chover, meu? Onde é chover aqui? Deu um relâmpago muito, muito forte. Ai, eu tenho medo. Relâmpago eu tenho medo. Eu tenho medo. Deve ter na casa. Bom dia, Vitor Hugo. Esse raio. Ai, então. Ai, Fred. A energia ia acabar. Ai, ainda bem que não acabou, né? E ontem também deu uma chuva. Oi, Alícia. Oi. Oi, a Yasmin não entrou na aula hoje. Ai, ela falou que não ia ter chuva, né? Que era o horário, eu acho, da mãe dela, da aula, eu acho. Oi, Brian. Oi, tia. Quanto tempo? Acordou? Acordou ele. Acordou ele. Acordou ele. Eu já acordei faz tempo agora. Oi, Miguel. Oi, Matheus. Oi. Acordei sete horas. Sete? Eu também. E eu acordei sete e quarenta. Não, dormiu quarenta minutos já. O que tem? O tia. O tia. Oi, Alícia. O tia, eu não entendo o porquê. Eu não entendo o meu celular, sabe por quê? Porque meu celular se carrega e eu não coloco tomada. Eu faço um dia depois na tomada, sabe? Um dia. E meu tablet. Tia, só deixa meu celular um dia sem carregar. Quando eu carrego, já tem um número estranho no WhatsApp. Vai. Impressionante. Também não entendo isso, não. Vitor, cadê você? Vitor, cadê você? Vitor, cadê você? Oi, Davi. Ah, tá faltando a Safia Faria também, que é uma das primeiras a entrar. Aham. Né? Eu acho que ela vai poder entrar agora, Yasmin. Ah, mas a mãe dela não vai entrar, não. Ela tem que entrar. Aham. Tia sempre fica na primeira fileira. Você, né? Sim. Pode entrar no mesmo lugar. Agora tá entrando o Luiz. Oi, tia. Oi. Fiquei sabendo que voltou. Eu vi no jornal que voltou. Vinte e oito escolas. Ah, eu vi também. Vinte e oito escolas. A nova escola vai voltar. Até a minha irmã também vai voltar a funcionar também. Vinte e oito escolas. Volta. Já tem outro? Bom dia, tia. Bom dia, tia. É o que? Oi, Luiz. Oi, tia. Já tem outro irmão, Brian? Não, só a da Johanny que eu tô falando. Ah, a turma dela vai voltar? Vai voltar a funcionar. É, a dela vai... Eu acho que vai voltar a funcionar lá na escola. Quem falou? Talvez. 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 Ah, eu não tô sabendo. Será que mais vou pedir a minha irmã? Qual mesmo? Eu não tô sabendo. Não me falaram nada, não. Eu tô aqui na minha irmã. Tia. Oi? Oi, então... Nossa escola vai voltar. Agora eu não vi. Não me falaram nada ainda, não. Eu quero que... Eu tô em janeiro, né? Ah? Deixa eu ouvir a mãe do Matheus. Pera aí. O Flávio é muito amigo do meu esposo. Aí ele falou que é só em janeiro mesmo. É, né? Aham. É muito perigoso. É. Ah, não! Igual assim, já ficou um ano inteirinho. Voltar um mês. Pois é, a gente tá acabando já. É bem mais provavelmente em janeiro mesmo. Então, e aí correr o vínculo, né? Pois é. Pegar essa doença. É, e também já vem lá. Que medo de tudo. Pois é. Olha, eu vim numa escola. Antes de eu lembrar pra vocês... Bom, a parte hoje, ou hoje à tarde, ou segunda-feira, vocês levarem os materiais de... Quem lembra? Ciência, história e geografia. História e geografia, tá? Vamos levar hoje. Oi? 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 Levar super presente, tia. Oi, Daniela, eu acho que eu não vou conseguir levar hoje, porque eu ainda tenho que terminar o meu caderno de artes. Ah, quem puder levar hoje, leva hoje. Quem não puder, leva segunda, que aí eu busco lá pra corrigir, certo? Ô, tia, eu tinha falado. As minhas tarefas... Ô, tia, deixa eu te falar. As tarefas atuais que a senhora passou, esses dias, as minhas, são todas feitas. Mesas antigamente, que eu ainda não vi. Tá. Aí, se tiver tarefa no caderno de artes, também leva ele, tá? Ô, tia, e de gramática? De gramática, não. Só não vai levar os de português, matemática. E gramática, que também é português. Eu vou aproveitar, eu vou aproveitar, eu vou levar o meu material na segunda e vou entregar seu presente lá na escola. Tia, Daniela. Precisa de presente, Daniela. Hã? Eu já até peguei. Daniela. Eita. Oi, Alissa. Tia Daniela. Oi, Alissa. Sabe quem vai viajar pra roda semana que vem? Nós duas. Sei se é nessa semana. Nós duas. Não, não. Olá. Eu, minha irmã, a minha mãe e meu pai. E eu. Talvez minha avó. Brian, vamos ver se eu te levo alguma coisa. Tem que levar a tia. Hã? Tem que levar a tia. Fala, Brian. É que quando voltar, é que quando for se voltar às aulas, só vai ser os menores que vão voltar às aulas. Da educação infantil, né? É, é só a gente, ué. Vai continuar. Não vai. Tia Daniela. Tia Daniela. Tia Daniela. Tia Sofia Faria. Cadê você? Só tô vendo. Tia Daniela. Oi, Alissa. Eu vou ver se eu consigo te levar, viu? Tava brincando. Minha família é muita gente. Oi, Sofia Faria. Cadê você? Agora eu tô vendo só sua testa. Agora vi o olho. Tia Sofia Faria, eu tava falando aqui que hoje à tarde ou segunda-feira pode levar os materiais de ciências, história e geografia pra corrigir. Certo? Ô, Tia. Eternos e livros. Tia Daniela. Só um minutinho. Só um minutinho. Só não leva português... Matemática, português e geografia. Hã? Fala de novo. Geografia... Não, quer dizer... Matemática. É... Matemática, matemática e português... Agora fala, Alissa. Português... É, quando a gente for levar, hoje, né, se eu for levar... Espera aí, Chetoruma. Hã? Hoje, filha. Cerenia, hoje, se a gente for levar, você vai estar na escola? Eu não. É que eu queria conversar com a senhora. Não, você não vai viver lá. Tia. Oi, vamos começar? Praia, fala. E o Eto? Pera aí, rapidinho. Deixa eu só falar pra minha mãe, Lucia, que tá um vácuo. Fala, Brian. Demorou tanto que eu esqueci. Ah. Então, vamos começar. Primeiramente, livro de história e geografia. Vou falar a página. Vou falar a página. Tá? Peguei. Tia, para levar os livros... Peguei, tia, com a página. A página... A página é 68. O livro pode chegar... É, levar só até segunda-feira, né? Tia. É, porque senão não dá tempo de corrigir, né? Tia, como é que o Natal já tá chegando? É, tia. É o quê? É o quê, Alice? O livro é? O livro é? Ciências, história e geografia. Não, isso pra agora. Ah, pra agora, história e geografia. Ô, tia, pode levar mesmo que a gente não terminou? Faz, não. Ótimo, tem que levar pra me corrigir. O que tiver sem fazer, eu vou escrever fazer. A página 65, nós já fizemos? Já, né? E vai pra lá. E vai pra lá. Vai pra lá. 65, 65. Qual? 65, 6 e o 5. É pra casa? Foi pra casa. Ah, não sei, senhor. Número 1. Sofia Mariano, qual é o nome do seu bairro? Amin Camargo. Residencial Amin Camargo? É. Vitor, tia, é o setor, tia, setor. Não é pai. Amor? É, mas o setor é o número, tia. 65, 6 e o 5. E o 5. Não foi, não, quer tá sem fazer aqui? Foi. 65. Escreve o nome do seu bairro aí, Sofia. Com letra maiúscula. O nome do setor que você mora. É o nome do meu bairro? É o nome do seu setor. Onde você mora? Onde eu faço? É o texto. Não sei. Vai, o setor que você mora? No Forte Ville? Não sei. Aonde? No Real Conquista? No Santa Rita? Não sei. Se eu faço lembro. Pergunta sua avó, o nome do lugar que você mora, do seu setor. Se eu faço lembro. Vitor, nós só vamos corrigir as perguntas. Pergunta da sua avó, que ela sabe, Sofia. Sofia. Vitor Hugo. Qual é o nome do seu bairro? Talismã. Residencial Talismã? Letra maiúscula. Miguel, e o seu? Provencial Aliforte. Aliforte. Mateus. Eu, filha. Dorinho. Eu não vou ouvir o Mateus, porque tem gente conversando. Fala de novo, por favor. Oriente Ville. Oriente Ville. Oriente Ville. Davi, você? Eu, Tia. Três Maria. Três Maria. Alícia. Oi. Nome do seu bairro? Residencial Sinterville. Sinterville. Luiz Felipe. Veredas dos Buites. Você mora pertinho de mim. Luiz Felipe. É, Luan. O nome do seu setor, do seu bairro? Sou o Gonçalo Forte. Ele forte. Vem, Sofia. Vou deixar a Sofia por último. Brian. O nome do seu setor? Residencial Santa Fé. Santa Fé. Nossa, longe, hein? Santa Fé é longe. Vitor. Tio, o mais longe é o meu, tia. É, o seu eu não sei nem o quê, né? Sei nem pra que lado que fica. Tia, sabe o... É meio perto da escola. Aonde? Aqui. Depois do Buganville. Depois do Buganville. Não, o seu eu sei, Brian. O seu é depois do Forteville. Não, depois do Buganville. Forteville. Forteville, Buganville. É. O seu é aonde, Sofia, Briana. Aí, a senhora conhece Shopping, Portal Sul? Sim. Então, a senhora desce... Mais longe ainda do que o Portal Sul? Não, não. Do Portal Sul é perto. É certo. Então, mas é daqui, é pra lá do Portal Sul. Passa o Portal Sul pra chegar lá. É uma viagem. Não, não. Eu acho que é... Eu acho que é de lá pra... É de lá pra o tempo de... Ai, tia, ninguém faz silêncio. O seu setor, Vitor. O seu setor, Vitor. Peraí, agora é o Vitor. Seu setor, Vitor. Meu setor? É, o bairro em que você mora. Como que é o nome? Canadá. Ah, perto daqui de casa também. Perto do Veredas. Ô, tia. Agora. Ô, tia. Pode falar onde o meu pica? Tia. Pode falar? Fala, Lívia. Peraí. Pode falar onde o meu pica? Ó, você não falou, não? Não, eu vou explicar agora. Ô, tia. Teve um dia que eu acordei super cedo. Duas horas. É, duas horas que eu acordei. Eu fui lá pra escola. Nossa, cheguei mais cedo que o Vitor Hugo. Cruz. Ah, faltou a Sofia Faria. Ela não falou. O que é, Sofia Faria? Seu bairro? Lembro, Vitor Hugo. Não entendi foi nada, velho. Eu não tô conseguindo ouvir a colega. Eu não acredito que eu acordei muito. Não entendi, não. Santa Rita. Santa Rita. Pertinho da escola. Fala, Sofia Mariana. Ô, tia. Qual bairro a senhora mora? Rio Formoso. Setor... Ô, tia. Rio Formoso. Ai, que bairro da escola. Tia, pode falar. É perto da escola. Pode. Eu posso explicar como é que faz pra vir na minha casa? Não, vai demorar. Vamos pra número dois. Não, vai ficar pra parte da escola. Vai ficar pra parte da escola. Ô, tia. Ô, tia. Sabe o que é que eu fico com raiva da escola? Hum. É que quando eu chego lá, eu gosto... Eu quero sentar na frente. Só que quando eu chego lá, não tem cadeira pra me sentar na frente. Aí eu fico com raiva. Meu tia, minha cadeira tá reservada com as gírias. Ah, agora eu quero continuar a tarefa. Alguém respondeu a número dois? Vinha Marinho. Eu ouvi a Mariana e respondeu. Então, pode falar. Eu não respondi, não. Porque o setor era tudo chácara. E o nome de nossa chácara era esse. Então, lá é cheio de chácaras, né? Mas alguém respondeu o número dois? Ô, tia. Eu não respondi. Eu também não sei qual é o mais... O Felipe pesquisou. Pode falar, Luiz. O nome foi dado por uma amiga da família. Ele era apaixonada por... Ele era apaixonada por Guimarães, Robert? Da Guimarães Rosa. Como o escritor era... Era... Era amante. Era amante. Amante das árvores buritias. Perdiu e homem. Homenagear-se ao todo. A todo. Então, era uma pessoa que era apaixonada por buritias, que são árvores, né? Por isso que escolheu esse nome, Vereda dos Buritias. Eu já andei muito de Vereda dos Buritias. Onde? Eu ia tomar banho no corvo, lá... Um córrego que tinha lá no Veredas. Antigão. Agora, página... Oi, Alícia. Eu não respondi porque eu pensei, mas não achei. Eu também não sei qual é o morador mais antigo. Nem minha mãe, nem meu pai, nem minha irmã. Tá, tá. A página 66. Todos meus vizinhos são novos. Eu tenho que ser. Ah, e pergunta e resposta. Olha o seu nome. 66, eu não passei, né? Não. Não, não. Não, então presta atenção na 66 agora. Vou desligar os microfones aqui, só para me poder ler. Miguel, você está tão escondida aí. Estou só vendo seu cabelinho aí. Deixa eu ver. Pronto. Desliguei tudo. Pronto. Você já imaginou como era, no passado, o bairro onde sua escola está localizada? Agora aqui é o da escola, o setor Santa Rita. Para descobrir, formem um grupo e juntos sigam o passo a passo abaixo. Essa aqui está difícil de fazer, hein? Porque a gente não conhece nem o morador antigo do Santa Rita. Essa aqui nós vamos ter que passar, gente. Porque aqui tem que pesquisar um morador de Santa Rita, um morador antigo. Ô, tia! Nós vamos passar para a próxima. Tia, eu conheço um. Quem que você conhece lá? A tia Ju, eu acho, né? Porque um dia eu estava saindo da escola e eu vi a tia Ju entrar numa casa. Parece bem antiga. Ah, ela é a casa da sogra dela. Ah, tá. Ó, vamos para a página 67. Eu posso começar a ler? Seis. Eu tinha, eu achei, eu tinha, eu achei que era do celular e não, não livro. Eu tinha, eu posso ir para a casa. Página 67. A Alícia pode começar a ler. E aí, pequeno cidadão. Então, peraí, lixo é na lixeira. Lixo jogado na rua é um grande problema para os moradores, de qualquer lugar. Sofia Faria. Tia, depois da Sofia Faria eu posso ler. A de Sujar. Depois eu. O local é atrair insetos, eles, ele pode entupir. 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 Boeiros. Boeiros. Poluir. Poluir. Rios. Brian. Para resolver esse problema, é importante que todos os moradores joguem o lixo nos lugares corretos e colaborem com a coleta seletiva. É, Vitor. Tem muito texto, todo mundo vai ler, gente. Pode ficar calminho. Vitor. Peraí. Oi. Você. Peraí. Não aprende como... Perdi. Perdi. Seguindo a vida. Não, Jair, porque eu leu rápido e aí eu me perdi. Em alguns... Em alguns lugares encontramos lixeira colorida. Das... Des... Des... Destinadas... Destinadas... A objetos... Como... 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 Vidro, plástico, metal e papel. Isso. Miguel. Tia, fala pra mim parar de ler rápido, tá? Tem que ler rápido. Tem que parar de ficar lendo assim, ó. Ó. Lixo. Tem que parar de ler assim. Você já tá na hora de aprender a ler a palavra inteira. Eu já tô lendo a palavra inteira. Me concordo. O lixo coletado nessas lixeiras é o destinado e reciclagem. A reciclagem. Que é o aproveitamento de materiais usados na fabricação de produtos novos. Isso. A alícia. Você já tem alguns brinquedos feitos com material reciclável. Isso. Aí tem aí do lado os brinquedos, né? Uma vaquinha. Um caminhãozinho. Agora, ligue, ligue os materiais abaixo, a lixeira correta. A primeira imagem, o que que a gente tem aí? Essa pequenininha verde. Uma garrafa de quê? De vidro. De vidro. Vocês vão ligar em qual lixeira? Verde. Verde. Então, li, leva a garrafinha de vidro lá na lixeira verde. Depois, do lado, o que que a gente tem? Uma garrafa de plástico. Uma garrafa de plástico. Então, vocês vão ligar em qual lixeira? Vermelha. 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 Terceiro objeto é o quê? É uma garrafa de milho. Hã? Uma lata de milho. Uma lata, né? Então, vocês vão ligar em qual. É. Amarela. 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 Na lixeira amarela. E, por último, que imagem que é essa? A velha. A velha. O jornal de... Verde. A velha. A velha. A velha. Vocês vão ligar em qual? Azul. A velha. O que, Vitor? O jornal vai ligar em qual? No azul. É, no azul. No azul. E não no verde. O que é pra sul? Agora é você, Juan. Próxima página, 68. 68. Mãe. Todos colocaram? Pode começar, Juan. Ô, tia, eu não tô achando. Ô, Alissa, é só você mudar de página. 60 e o quê? 60 e o oito. Seis e o oito. Seis e o oito? Isso. Ok. Pode ler, Juan. Município tem história. Os bairros podem ser muito diferentes entre si. Luiz Felipe. Vitor, você vai se perder, aí depois não vai saber onde que tá. Luiz. Há bairros onde há dão de quantidade de partações. Outros são repressos e denóicas. E outros ainda são um gostos de mundos altos. Isso. Pode ler esse restinho aí, que é pouquinho. O conjunto de vários bairros formam um município. Isso. Então, quando a gente tem muitos bairros, nós temos um município. Igual a cidade que a gente mora. Qual que é a nossa cidade? Goiânia. Goiânia. Então, tem vários bairros em Goiânia. E aí, formou o município, que é Goiânia, o município. Aí, nós temos a primeira cidade. Tem um lugar aí, que é o Centro Histórico de São Luiz. Aonde que fica? O Maranhão. O Maranhão. Do lado, nós estamos vendo vários prédios em um bairro de onde? Maranhão. Maranhão também. E lá embaixo, nós temos um porto, né? Um porto, onde ficam os navios, que fica também aonde? Maranhão. Maranhão. E por último, nós temos um estádio, né? Que fica aonde esse estádio? Maranhão. Maranhão. Cada um desses aí, fica em um local, em um bairro, que forma o município. O município. Isso. Agora é o Davi, na outra página. Sessenta e nove. Pode começar, Davi. Davi, tá mais perdido que cachorro que vai dar mudança, né, Davi? Vai, Davi, liga o microfone, Davi. Eu tô chorando. Pode começar. O município é tão grande que necessitam do trabalho de muitas pessoas para garantir o bem-estar dos moradores. Tá. Então, o município é muito grande. Então, por isso, que tem que ser dividido. Pra cada lugar, ter uma pessoa pra tomar conta. Agora é o Matheus. Por isso, todo município é administrado por indivíduos escolhidos pela população. Os vereadores e o prefeito. Esse ano nós vamos ter eleições, não vamos? Todo dia. Vamos, até mandei. Aí vai ter eleição pra escolher os prefeitos, né, que vão tomar conta do município. E os vereadores, né? Os vereadores que elaboram as leis. Botilha. Ah. Se eu fosse, senhora, eu não voltava. Por quê? Porque eu acho que quando as pessoas voltarem, as pessoas voltarem... Porque o prefeito, o Bolsonaro, sabe? O Bolsonaro é o presidente. É o presidente. Ele entrou o Brasil. Ele tá deixando todo mundo sair. Deixando as lojas abrir, porque eu... Deixando as lojas abrir, sabe? Pro povo voltar nele, sabe? Ah, mas ele não vai candidatar, não. Esse ano ele não candidata. Esse ano é só o prefeito que toma conta de cada cidade, né? E os vereadores. Fala, Sofia Mariana. A senhora vai votando no pandemão? Não sei. Ainda não sei quem que meu marido quer que eu voto no pandemão. Gente, eu não consigo ouvir duas ao mesmo tempo. Fala, Sofia Mariana. Fala, Fala, Fala. Peraí, agora fala. Desliguei os microfones. Minha mãe queria votar no dia, mas... Eu queria te contar isso. Ah, eu tava querendo votar na... Adriana Corso. Mas eu nem sei se eu vou votar. Ô, tia. É, vamos lá. Agora, nós vamos ler esse pedacinho aí. Agora é o primeiro pedacinho. Quem vai ler é o Vitor Hugo. Eu. Não, é quem não leu. É o meu, gente. Calma. Vai, Vitor Hugo. Não, ele. Primeiro pedacinho, Vitor Hugo. O prefeito é escolhido pela população de a cada quatro anos. Quatro anos. Eu. Então, de quatro em quatro anos tem eleição para prefeito, né? Agora é a Sofia Mariana. Do lado. Para ajudá-lo a governar o município, o prefeito escolhe secretários. Certo. Sofia Faria. Véio, eu falei terceiro. Sofia Faria. Há um secretário para cada área da vida em comunidade. Educação, transporte, transporte, saúde, etc. Então, tem um secretário da educação, tem um secretário do transporte, tem um secretário da saúde, tem um secretário da economia. Então, para tudo tem um secretário para tomar conta. Agora é o Miguel. Tia, tá dando essa? É o celular do Miguel. Deixa eu ler que agora ele desliga. Você, Miguel. O prefeito, os secretários e todas as pessoas que os auxiliam trabalhar na prefeitura. Trabalham na prefeitura. Então, o prefeito e os secretários que ajudam ele trabalham na prefeitura. Alícia, gente, eu não quero que vocês desliguem as câmeras, não. Aí, Alícia, você. Os vereadores também são eleitos pela população a cada quatro anos. Isso. Então, todos os candidatos são eleitos de quatro em quatro anos. Sofia Faria. Bom dia, não li. Não, Sofia Faria não leu agora, não. Leu, né, Sofia? Leu. Sofia, você acabou de ler? Tá te perguntando, Sofia. Eu li. Não, você leu quantas vezes? Duas. Duas? Então, é o Brian. Eu li só uma. É o Brian. O prefeito, os secretários e todas as pessoas que os auxiliam trabalham na prefeitura. Esse já foi. Esse já foi. Brian, é a tarefa... A tarefa dos vereadores é propor leis que melhorem a quantidade de vida das... Qualidade, a qualidade... Qualidade... Qualidade de vida das pessoas e fiscalizar as ações do prefeito e de seus acessórios. Acessores. 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 Vitor, você. Eu cansei. Vai, Vitor. Rapidinho, tá acabando a aula. Ô, Tia, não começa essa primeira aula, né? A quantidade... гоvela.